Conheça o novo site da Nesha Store, a maior loja de skins do Brasil. Os trades agora são automáticos através de TradeBot. Você pode comprar a qualquer hora e qualquer dia e solicitar a trade que vai receber. No site tem novidades todos os dias. Você pode comprar skins liberadas para trade ou locadas e resgatar elas pelo seu inventário Nesha, no menu superior do site. Todas as skins da Nesha são muito abaixo do valor de mercado e usando o cupom R41 você ganha desconto em cima de desconto. Lembrando que a Nesha compra e faz upgrade de skins também. E você pode parcelar as skins em até 12 vezes no cartão. O meu sonho é cortar o cabelo uma vez e ficar bom para eu poder ter meu barbeiro fixo. Não, não tenha. A não ser que tenha um esquema que ele vem na tua casa. Aí é good. Mas eu penso assim, o dia que um barbeiro fizer um bom trabalho no meu cabelo, eu vou tornar ele um barbeiro fixo. Só que aí nunca aconteceu, tá ligado? Não, então. Por que contar? Aí a história do... Olha essa foto aqui, ó. Essa foto aqui, gente. Que tu mostra quando vai no barbeiro? É, eu sempre mostro essa foto aqui, ó. Aí já quebra o clima, né? Fica um clima descontraído, né? Todo mundo ri. Não, aí eu falo, ó. Pode fazer o cabelo nesse estilo. E a barba também. Deixa assim, mais ou menos nessa altura, tá ligado? Amiga, eu ia. O Michel me apresentou na Asa Norte ali o João. Tá. Era um velho. E o bicho fazia o velho... Você quer saber se o barbeiro é velho? Que nem é barbeiro... O barbeiro, ele não tem a novidade que eles encontram, aquelas palestras. Ele não vai, ele não vê no YouTube. Quando ele fala que é o corte social... Esse social é o padrão. É o padrão, é o corte social. Corte social. Aí o João cortava. Até então, beleza. Eu ia lá no João... Fazia de corte social. Corte social. Aí eu ia lá no João, ele cortava. Eu ia no João, ele cortava. Até um dia que eu fui no João, chego lá, tinha um moleque parecendo o Denilson na época da Copa, que ficava no banco dando uns pulinhos, querendo jogar. Tá. E esse moleque me olhando... Opa, quer cortar? Eu falei, opa, não, tô esperando o João. Aí esperava o João acabar e ia. Aí na segunda ele... Ei, ei! Quer cortar? Aí eu... Vou ou não, vou cortar com o João. Aí na terceira, no terceiro cabelo o João falou, esse é meu filho, hein? Se quiser cortar com ele aí... Aí eu falei, ah, não, beleza. Aí chegou lá mais pra frente, depois de uns meses, eu já sem graça, João com outro na lista de espera, eu ia ter que esperar acabar esse mais um. Aí eu falei, ô, bora, bora. Ele me chamou, ele falou, quer cortar? Eu falei, bora, bora. Ele acabou com o meu cabelo. E aí ele acabou com o meu cabelo e eu falei assim, puta merda. E aí eu fiquei puto. Mas o problema não foi ele ter acabado com o meu cabelo, o problema foi, quando eu voltei, ele achou que a gente tava namorando já. Tá entendendo? Tá. Ele já achou que ele era meu titula. Eu cortei dois anos com o pai dele, eu dei uma brechinha pra ele, ele cagou a lata e ele achou que ele era meu titula. Eu cheguei ele, vamos, meu consagrado, seu Deus. Eu falei, vamos. E aí, resumindo, eu tive que parar de ir no João. Nunca mais eu fui no João. Por quê? Por causa do filho dele. Porque o barbeiro tem muito disso. Aí esse dia eu vi no Instagram, eu vou te contar agora, eu corto só na London lá com o Tales, né? Tá. Aí... Salve Tales. Salve Tales. Lá errei. É a London? Onde que é a London? Vai que dá um salve. London, os caras vieram do... É 304 do sudoeste, atrás da lotérica. London é God. Mas aí o que acontece, Gal? Eu te mandei a foto aí. Esse dia eu tava no Instagram, quando você tem um barbeiro fixo do Tales, tu fica abalado. Por quê? Tu vai em outro, que às vezes ele não tem horário, né? Aí tu vai em outro, tu fica abalado. Enquanto ele na padaria, ele vê tu de cabelo cortado, ele sabe por que tu cortou o cabelo, né? Nossa, você traiu ele, né? Aí, então, aí esse dia eu tava vendo isso daí, ó. Aí o barbeiro, os caras falaram, ah, quando eu vou em outro barbeiro, o cara posta isso aí, ó. Ele fica abalado, pô. Ele não quer dizer, mas ele fica abalado. Coloca no Instagram assim, a fidelidade do cliente é algo muito importante. Aí a foto de uma criancinha cortando o cabelo, depois o velho cortando o cabelo assim, a vida inteira, né? A vida inteira com ele assim, tá ligado? Nossa, velho. Por isso que eu falo que não é bom ter fixo, que aí tu não se prende. Agora, agora eu tô na gude, mas ao mesmo tempo eu tenho uma responsabilidade, velho. Tem quantos barbeiros onde você vai, Eliminha? Três, ah. Não, o... O Eliminha vai em vários. O Eliminha foi embora. Lá tem três. Eu tenho uma teoria, BT, mas eu nunca coloco ela em prática. Mas você também não vai colocar. Talvez o Eliminha coloque. É o seguinte. Você chegou nesse cabeleireiro, barbeiro, e tem lá três, cinco lá. Você tem que escolher pra cortar o seu cabelo quem tem o pior cabelo, o cabelo mais desajeitado, o corte mais feio, tá ligado? Por quê? Porque tem gente que fica na noia falando assim, pô, é só chegar lá no barbeiro e ver quem tem o cabelo bonito e bem cortado, e é ele. Só que na verdade, BT, esse cara que tá com o cabelo bonito e bem cortado, não foi ele que fez. Foi alguém que fez, tá ligado? Caralho! Então, se você for no barbeiro que tá com o cabelo bonito e ajeitado, provavelmente não foi ele que fez aquilo lá. Você tem que achar quem fez. Só que é difícil você perguntar pra ele quem cortou o seu cabelo, tá ligado? Você não pode pedir isso. Então, o ligeiro é você pegar e ir no cabeleireiro, que ir no barbeiro que tá com o pior cabelo da casa, tá ligado? Cara, isso aí é true, velho. Não é? Agora tu falou uma true mesmo, velho. Não é? Faz sentido? Tu falou uma true, aham. E cara, o barbeiro, o barbeiro, velho, ele tem que ter a responsabilidade, porque é o seguinte, ao mesmo tempo que é... Opa! Salve! Salve! É, ele nem ele tá fazendo... Tá no celular, tá no celular, ele já tá... Já tá no barbearia. Já tá lá. E se ele não estiver cagando, né? Aí. O Limê, ele gosta de escutar nós, BT. A gente fica conversando, ele gosta de ir e conversar... É, o pessoal faz... O Limê não perde... Hoje ele é streamer, mas ele é mais do chat do que é streamer, né? Sim. O que você ia falar do barbeiro? Cara, então, eu ia falar que é muito ruim, velho, quando tu pega, tipo, esse filho do João, o cara que tá começando. Porque a vida do barbeiro, ela não é... Ela é difícil, porque tem que cativar a clientela, mas ao mesmo tempo ele tem que ter na cabeça, velho, que basta ele cortar o cabelo do cara bem uma vez. O cara vai na outra e o cara vai lembrar, tipo tu. Se o cara corta bem teu cabelo, tu não vai lembrar. Tu falou, irmão, bora, bora. Já aceita na hora pra fazer corte com o cara. Vai ter uns caras que é... E aquele cara que demora também? É uma hora ele cortando. Meu irmão, o barbeiro tem que ser... Acabou, irmão. Dois tapos vai pra vida. Olha... Ninguém tem uma hora pra ficar lá, não. Não, degradê demora pra quem não tem talento, velho. O barbeiro com talento, ele faz o degradê igual o... Não, mas demora. Onde você tá ali, minha? Tô indo, tô indo pra... Ah, aí, cê falou, acertou. Mano, BP, fez uma vez que eu fiquei abalado, velho, abalado. Mas ficou bom esse teu corte aí que tu fez no último. Não, o meu tá ficando, tá ficando... Não é do cabelo, não. Pô, eu já fui no barbeiro e assim, estamos em épocas, às vezes, né, velho, de crise e tal, não sei o quê. Porque aí, eu tava cortando o cabelo, aí o barbeiro falou assim, pô... E tava bom o cabelo, tá ligado, velho? Foi um dos únicos barbeiros que deixou meu cabelo bacana, tá ligado? Que a Let virou e falou assim, nossa, ficou bom isso daí. Cê pegou o contato do cara. E aí, BT, eu tava cortando e o cabelo tava ficando bom. Já vi que tava ficando diferenciado. E aí, o barbeiro falou assim, ó, pô, por que que cê não passa o seu número? E aí, as próximas vezes, eu te adiciono aqui, as próximas vezes que cê vier, cê já reserva comigo, tá ligado? Já reserva comigo, e aí cê não precisa, tipo, pegar fila e tudo mais, né? BT, passei o número, velho. Nos dias seguintes, tipo, na semana seguinte, assim, nos dias, incluindo a semana toda, ele ficou me mandando várias paradas de coisa que ele vendia por fora, tá ligado? E é produto Jequiti, e aí era colchão. Nossa! E aí, mano, cê não tem como responder, e aí, acabou, tá ligado, velho? Acabou. Acabou o relacionamento. Acabou, acabou, velho. Já aconteceu isso com algum de vocês, velho? Não, comigo aconteceu. Foi muito abalo, velho. Foi muito abalo. Comigo aconteceu que o Thales sabe que eu faço live. Foi muito abalo, velho. Aí, eu sumo duas semanas, ele mandou uma print dele vendo a live, e o meu cabelo zé, a barba zé, ele, tá na hora, hein, pai? É, então. Tá na hora, pai. É, já criou uma intimidade, né? E ele vendia uns cosméticos, e ele falava, você não quer uns produtos pra essa barba ficar cheia? E eu falava, eu gosto da barba sim, velho, tá ligado? Ele, não, porra, tem umas loções, negócio, tipo, ele queria ficar dando a good, velho, mas aí, aí já tinha ido, velho, é osso. Até quanto é justo um corte, honesto? Depende da onde. Por exemplo, eu tô pagando caro, caro assim, tô pagando 50, 90 nos dois serviços. Quê? É 90 nos dois serviços, barba e cabelo, é, é. Mas é o quê? Ô, bebê. Mas, meu amigo, aqui no sudoeste, tudo é mais caro, meu filho. Aqui, aí é ar-condicionadozinho, é negocinho no teu pé, brum, brum, aquela... Tem massagem no pé aí? Tem a massagem no pé. Tem, aí, noventa, noventa. Noventinha. Aí, aroma, terapia, aí ele fala, quer lavar? Eu não quero lavar, não, quero ir embora pra casa, já tô aqui. Mas aí, meu primo, aí meu primo, ele é pesquisador, ele fica ali no VAL, que é a região satélite Brasília, e aí ele volta, às vezes, com o cabelo desgrenhado, até que ele achou um, ele falou, o BT, achei um good. Só que se eu for lá de gasolina, é melhor eu cortar aqui mesmo, entendeu? Entendi. Aí, ele falou que o cara deu um toque, lápis de olho, guys. Pega essa tua falha do darba, aquele lápis de olho que a sua namorada tem, sua mãe aí, sua irmã, passa o lápis de olho, porque ele demora pra sair, e ele cobre a falha, faz um risquinho tipo uma barba assim. Paulinho me mostrou ficar good, confia, 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 papai. Feito, barba, BC, tá rolando? Aí não pode chegar o Liminha, não pode chegar o Liminha e querer ter barba, vai parecer aqueles caras do cartel. Você faz um palha de uma festa junina, bicho? É, então, não pode. Mas se você só tirar falhazinha, botar uns três fiapinhos onde precisa ali, fica good, confia. Fica good, pode confiar na cola. Ele faz um bigodinho também, peito, não, não. Aí não, é mais, não pode ser algo muito assim, tipo aquela sobrancelha, né, que algumas mesmas, aí não dá. Mas dá pra tu dar só aquela... Pronto. Garotinho, eu vou falar pra você, velho. Aqui, onde eu corto lá, eu acho, é no shopping. Então, pô, shopping é mais caro. Pô, 70 reais tu paga, então, shopping? Eu acho que é 50, 60 pila o cabelo, né? O conjunto também dá isso aí, também dá uns 90 conto. Só que, BT, teve um cara que escreveu no chat e falou, porra, isso daí é open bar e eu juro pra vocês, velho, nesse lugar aí do shopping, um shopping tamboré, tem uma barbearia lá, não sei quem conhece, é open bar de cerveja. E todinho, e todinho, e todinho, e todinho, é normal isso? Eu juro pra você. Mano, você, o cara chega, quer uma cervejinha, aí você toma uma, quer outra cervejinha, aí você pode ir tomando, tá ligado? Se você é um cara que não tiver vergonha na cara e quiser ir lá e gastar os 90 em cerveja, ninguém fala que não pode, ou todinho, tá ligado? Ou todinho. O cara até corta mais rápido pra dar tempo de beber tanto. Então vai de cada um, tá ligado? Eu não sei quantas pode, mas o cara sempre pergunta, você quer? Você quer? Você quer? Eu acabo não tomando. Quando eu tomei, às vezes eu tomei uma e eu já fico com vergonha até de tomar uma, tá ligado? Eu sou meio vergonhado. Mas deve ter um cara que toma por mim, cara. Deve ter um cara que toma oito. O Liminha já se envolveu num open bar de todinho, Liminha? Nada, mas o cara sempre tá ali, é open, ele vai oferecendo. É, né? Quantas todinho dá pra tomar? Quantas caixinhas de todinho dá pra tomar sem ficar vomitado ou doidão? Ô, doidão e vomitado. É treita. Três? Agora chega. Quarta já vai chegar. Cara, tá aí. É uma coisa que eu não sabia, velho.